A Jaco Pesco, com recurso do Estado, ela veio até Ayrton Senna. Só quando chegou no município de Guarulhos, o Estado não colocou mais um centavo para que a obra pudesse prosseguir até o aeroporto. Nós temos que pensar nossas cidades cada vez mais do ponto de vista metropolitano. Tem obras em Guarulhos que afetam a vida dos paulistanos, dos moradores da cidade. Todos os 4 milhões de habitantes da região leste da cidade de São Paulo vão ser beneficiados com uma obra de acesso facilitada ao aeroporto de Guarulhos, que é o nosso aeroporto. Então, se nós quisermos ter uma logística melhor, um melhor atendimento, desenvolver a zona leste de São Paulo, que vai passar a ser uma das prioridades do nosso governo no sentido de levar empresas, serviços, nós vamos ter que pensar o entorno da nossa cidade. A região metropolitana tem uma unidade, essa unidade precisa ser valorizada. E hoje, fazendo essa visita aqui na obra da Jacopês, que passa a ser uma obra não só do interesse de Guarulhos, mas uma obra de interesse metropolitano. Vai ser bom para o desenvolvimento de São Paulo, vai ser bom para Guarulhos, bom para São Paulo, e eu fico feliz de a gente poder trabalhar agora em conjunto, com mais força, com mais união, para conseguir os recursos necessários para executar essa obra. Então,ha fácil já gram-os. Mas desir da R 30, . Vamos lá. Para maiseder. Praça! Vamos lá.